Música O assunto chegou a ser repercutido na manhã desta quarta-feira no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Sancionada na semana passada pelo presidente Michel Temer, a lei que ameaça a Zona Franca de Manaus levou o Poder Legislativo Estadual e o Poder Legislativo Municipal a proporem uma ação direta de inconstitucionalidade contra a nova legislação e que seria ingressada no Supremo Tribunal Federal, STF, em Brasília. O objetivo é tentar barrar os efeitos da lei que retira a exclusividade do Amazonas em conceder benefício fiscal sem consulta aos demais estados pelos próximos 15 anos. Acreditamos que isso é uma ofensa direta ao regime democrático de direito. A Constituição é a lei maior de um país. Não pode a União ser a autora de um ataque perverso a esse modelo econômico. Então, a Câmara soma esforços. Segundo o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Abdala Fraschi, ainda é necessário analisar alguns pontos. E após essa reunião, quando se dará a decisão operacional de como essa lei irá funcionar, é que nós vamos tomar a nossa iniciativa. Portanto, provavelmente a entrada com essa medida, com essa adição, será feita na segunda-feira ou terça. O deputado Serafim Corrêa acha difícil que se possa reverter a lei e defende alternativas para atrair novos investimentos. Mas aí é um contra 26, não tem como ganhar. Na minha leitura, dificilmente teremos êxito. Por quê? Porque quem mandou fazer o acordo foi o Supremo. Como é que o Supremo agora vai dizer que é inconstitucional aquilo que ele mandou fazer? Não creio. Agora, acho que esse é o momento de nós refletirmos que só incentivos fiscais não vão atrair investimentos. Nós temos que resolver o problema da energia, da internet, da infraestrutura, da BR-319, das comunicações como um todo, de linhas regulares de navios, de atrair outros investimentos vendendo, vendendo, entre aspas, o produto Zona Franca de Manaus. Música 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 Música